O Bracovic... É quase, cara, foi quase, ele tá triste na parede, não, amigo, não fique triste, vem aqui. Salve, Fishing Egg, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e é o seguinte, velho, vocês estão vendo que eu tô com a minha conta nova, e como vocês podem observar, ela tem um nome tanto quanto exótico. Inclusive, eu quero que você agora comenta aí pra mim nos comentários como que você pronunciaria aqui o meu nome da minha nova conta. Mas enfim, eu fiz esse nome difícil de propósito, porque eu vou estar entrando aqui em partidas aleatórias aqui no Fortnite, e propondo aí um desafio pras pessoas, que esse desafio é o seguinte, se a pessoa conseguir pronunciar o meu nome corretamente, ela vai estar ganhando aí muitos V-Bucks. E agora a gente vai ver aqui qual que é a pronúncia certa pra esse nome. Acabei de escrever aqui o nick da conta, vocês podem ver que tá exatamente igual, e eu vou colocar aqui no Google pra gente ver como que a menina do Google aqui iria soletrar esse nome. E é a partir disso que a gente vai saber quem acertou ou não aqui a pronúncia correta do nosso nome. Vamos lá ouvir. U-P-B-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. Holy, peraí, eu vou pôr de novo. U-P-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. Ah, mas eu nunca ia conseguir falar isso. É U-P-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. Ó, U-P-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. U-P-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. Enfim, agora que nós já sabemos aqui o nosso nome correto, né? Eu vou estar indo aqui atrás de partidas personalizadas, como eu já disse. E quem acertar esse nome aqui vai estar ganhando o prêmio. Então eu quero que todo mundo já comenta aí. Hed-N-G-U-P-A-C-O-V-I-S-K-I-O-I-D. Não, tá errado. Passou perto, passou perto. Tenta de novo. WP-Brakowski. Ó, pra começar, o WP de outro jeito. Tenta. É quase, mas você passou perto. Passou perto, vai. Não é possível que você vai... Eu não sei se você pode dar dica. Não, não vou conseguir, velho. Você desiste, cara? Ó, mil V-Bucks, GIFT CAD. Ah, mano, eu não consigo fazer isso. Mas, cara, usa todo o seu conhecimento que você acumula até hoje esse momento, em especial na sua vida. E tenta aí, tipo, botar tudo que você sabe sobre alemão e russo, que talvez não seja nada, nessa tentativa de acertar pela última vez aí, e ganhar mil V-Bucks. Eu só te falo o seguinte, ó. Não começa. O WP é de outro jeito que fala. Não fala WP. Não começa como WP, não. Não faço ideia, velho. Roberto, Roberto. Tenta acertar mi nombre, ganharás V-Bucks. Não! Errou! E você perdeu a sua oportunidade de ganhar V-Bucks, Romangate Manito. Como é que pronuncia? É Upi Bracovisk Pioid. Mas valeu, rapaziada. E é nóis. Você gosta de V-Bucks? Gosto. Se você acertar o jeito que fala certo o meu nome, eu vou te dar mil V-Bucks. Duvido. Sim, mas você tem que acertar o jeito que pronuncia corretamente o meu nome. Tem que falar certinho o meu nome. É... Warp... Isso daí é mentira. Isso daí é tudo mentira. Isso não é mentira. Tem um jeito que você acertar o meu nome. Vai. Tenta. Você não tentou se for só o começo. Eu sei que isso daí é mentira, cara. Isso não é mentira, cara. Qual que é o meu nome, então? Mil V-Bucks. W-P Bracovisk... Bracovisk Pioid. Quase, 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 quase. Mano, tenta de novo, porque você passou muito perto. W-P Bracovisk... Quase, mano. W-P Bracovisk Pioid. Quase, meu Deus. Cara, você foi a pessoa que passou mais perto até agora. Tem uma palavra só que você tá falando errada. Só uma. O resto é tudo certo. Meu Deus. Vai tentando. W-P... Não é W-P. Em qual que eu tô errando? Só vou dar uma dica. Ó, tá antes da metade. W-P... Tá, eu vou falar. Vou te ajudar. É a primeira parte que você tá falando errada. É a primeira parte que você tá falando errada. Tem que falar certo, tudo junto o nome. E a primeira parte que você tá falando errada. W-P... W-P Bracovisk Pioid. Amigo, agora você tem mais 10 segundos pra eu falar esse nome certo. Tenta. Warp Bracovisk... Meu Deus, mano. Tá perto. Vai, última tentativa. Pensa no começo. Muda o começo, velho. Muda só o começo. Muda só o começo. O Warp Bracovisk Pioid. Não! Você passou perto. Você passou muito, mas muito perto, cara. Muito perto. Sabe como que é o jeito certo? U-P Bracovisk Pioid. É U-P Bracovisk Pioid. O W-P fica como U-P. É U-P Bracovisk Pioid. Você falou tudo certo, menos o começo, cara. Você tá de parabéns porque até agora você foi a pessoa que foi mais longe. Então, dependendo ainda... Vamos ver, vamos ver. E vocês, rapaziada? Vocês acham que ele merece ganhar o cartão de mil V-Bucks porque ele chegou muito perto? Deixem aí nos comentários. E, mano, você quer ganhar V-Bucks? Eu quero. Se você conseguir pronunciar o meu nome corretamente, eu vou te dar um gift card que dá pra você pegar mil V-Bucks. Mas tem que falar meu nome certo. W-P Bracovisk Pioid. Então, tem que falar de uma vez. Ó, tem algumas palavras que você acertou. Fala tudo junto que essa vez fica mais próximo do certo. Você vai ter mais algumas tentativas. W-P Bracovisk Pioid. Não. Ó, vamos lá. Fala mais uma vez que eu vou te dar uma dica na próxima. W-P Bracovisk Pioid. Ó, você falou a parte do meu certo. Agora você tem que falar ela junta. Vamos lá, vamos lá, Gui. Eu sei que isso não é o melhor que você pode fazer. Dê todo o seu potencial. Calma aí. Calma aí. Essa sua voz aí é... É, cara, beleza. Você me reconheceu pela voz, mano? Como assim? Meu Deus, mano. Eu tô tremendo, cara. Calma, mano. Calma. Ó, tá continuando. Como que você conseguiu me reconhecer pela voz, mano? Sim. E, ó, tá valendo aqui. É um desafio, cara. Eu olho todos os seus vídeos, cara. Eu tô tremendo. Ai, muito obrigado, cara. E, velho, ó. Agora você sabe que é verdade, ó. Se você acertar o jeito certo de falar que o meu nick, você vai ganhar mil V-Bucks. Cara, mano. Na moral, eu vou chorar, velho. Não, não precisa. Ó, tenta chorar de felicidade por ganhar V-Bucks acertando o meu nick. Não chegue, mano. Não, cara. Oi, mano. Caraca. Agora fala pra mim. Qual que é a melhor skin do Fortnite? Qual que é a melhor skin do Fortnite? Aham. O peixe. Ah, acertou. O peixe. Exatamente. Você pegou seu passo de batalha utilizando qual código na loja? Do Sherb. Ah, isso sim. Então faça como o Gui. Utiliza o código SherbGamerYTB e concorra a mais de 30 mil V-Bucks todos os meses. E saiu aqui mais um vencedor. Se você quer ser o próximo e concorrer a mais de 30 mil V-Bucks, basta vir na loja de itens, clicar em apoiar o criador e colocar o meu código SHERBGAMERYTB. Clicar em aceitar e comprar qualquer coisa aqui no Fortnite. E o importante é que você esteja usando o meu código. E me marca nas minhas redes sociais, que é arroba SherbGamer, meu Instagram e o meu Twitter. Lembrando que quanto mais criativa for a sua legenda ou a sua foto, maiores são as suas chances de ganhar. E são mais de 30 mil V-Bucks. Então já saiba, né? Hashtag apoiar SherbGamerYTB. Oi, Sherb. Namora, eu não consigo acertar seu nome. Gui, você conseguiu descobrir minha identidade só pela minha voz, mano. Eu tenho certeza que você consegue passar mais perto desse nick. Vai, tenta uma última vez. Ai, quase, 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 quase. Eu não sei se eu te dou mais uma chance, porque se eu te dou mais uma chance, é capaz que você acerta. Eu não sei se eu te dou mais uma chance. Passou muito perto. Última chance, então. WP, Braiko, Visk, Poyd. Ai, infelizmente não. Olha como que é o jeito certo. UB, Brako, Visk, Poyd. UB, Brako, Visk, Poyd. Não. UB, Brako, Visk, Poyd. Não, esse cara não foi quase, ele tá triste na parede. Não, amigo, não fique triste, vem aqui, vem aqui. Vamos ganhar essa partida, pelo menos. Mano, é o seguinte, vou fazer um desafio com vocês aqui hoje. Se alguém de vocês conseguir pronunciar o meu nome direitinho, corretamente, vai ganhar mil V-Bucks. Vai ter que falar certo. WP, Brako, Visk, Poyd. Ai, quase, mano. Meu Deus, você... Na cara... É sério? É sério, você foi o primeiro que quase acertou de primeira. Você foi a primeira pessoa que quase acertou de primeira. Que parte que eu errei? Fala de novo. Nossa, não é possível. WP, Brako, Visk, Poyd. Agora você já falou diferente, você já falou diferente. Fala mais uma da outra vez. WP, Brako, Brako, Visk, Poyd. Ó, você tá errando o começo. Mil V-Bucks, gift card do Xbox pra você. Parece a voz do Sherwin. Mas como que você me reconheceu, mano? Meu Deus, me reconheceram, cara. Sou eu mesmo, e aí, mano, beleza? O Timer Café me reconheceu. Sério mesmo? Sério, mano. E aí, cara, beleza? Ó, você pode tentar também, Timer. Quem acertar a pronúncia correta do meu nick, vai ganhar um gift card. Vai poder comprar aí mil V-Bucks. WP, Brako, Visk, Poyd. Quase, errou o começo também e o meio tá errado. Mas é WP, mano. Só fala tudo junto. Fala tudo junto. E fala o meio junto também. WP, Brako, Visk, Poyd. Não, não é Braskov. Ah, não é possível. Eu dei uma dica muito boa. WP, Brako, Visk, Poyd. Ó, quase. Ó, o meio tá correto agora. WP, Brako, Visk, Poyd. Isso. Agora fala tudo junto e tenta mudar esse começo. E tá quase. E lembrando que a gente tá ao vivo nesse exato momento aqui na Nimo.tv. Se você não me segue lá, é só ir lá na Nimo.tv, barra Shabby Gaming e clicar no botão de seguir. Ó, última tentativa. Tenta falar diferente esse WP. 3, 2, 1, 6. Como que é? Não, mas tem... Mano, quase acertou. E foi a última tentativa. E, mano, timer, você chegou o mais perto de todos. Não sei se eu te dou mais uma chance. Eu não sei se eu te dou mais uma chance. Porque você falou o timer quase acertou, mano. Meu Deus do céu. Quase acertou. E o correto, timer... WP, Brako, Visk, Poyd. Não, era a última passada aí. Mas o timer falou o começo certo. Só que você falou o do meio errado, né, Brako, Visk? Que é Brako, Visk. Era Upi, Brako, Visk, Poyd. Upi, Brako, Visk, Poyd. Era Upi, nossa. Era Upi, e aí você falou... O timer falou, Upi, Brako, Visk, Poyd, era Upi. E, tipo assim, o Rick já tinha falado que era o Brako, Visk. Se você já tivesse falado o Brako, Visk, você teria acertado e ganhado. Mas eu vou continuar fazendo mais vídeos como esse com nicks estranhos. E quem acertar vai ganhar Vbugs. Então já fique ligado, assim, que qualquer gente pode cair junto no aleatório de novo. E lembrando que se vocês utilizaram o código SHERBGAMERYTB, vocês concorrem a mais de 30 mil Vbugs por mês, hein. O bagulho é louco. Muito prazer, gente. Muito obrigado. Então quem quer que continue fazendo esse desafio, comenta a hashtag desafio Vbugs. Então é isso. Espero que tenham gostado de coração. Vejo vocês amanhã em mais um vídeo de net. Até a próxima. E eu fui.